Parece um sonho, mas é realidade. A história da Terra-média já está em sua metade. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de vermos essa lenteza do Box 2 da história da Terra-média, já sabe como que é, ajuda a gente aqui na relevância, já curte aqui, você sabe que o vídeo vai ser bom, sempre é. Clica aqui, curte, do lado, se inscreve no canal e do lado já ativa as notificações. Além dessas formas, você pode ajudar o canal de diversas outras. Eu gravei um vídeo, está aqui embaixo. E além disso, também você pode fazer parte da nossa Membership do TT, tendo acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. Também temos o Valeu de Mais, que você dá uma doação em cada vídeo aqui. Você escolhe o valor e ajuda demais o nosso trampo. O tempo realmente voa! Não faz nem nove meses que eu estava aqui falando do Box 1 da história da Terra-média, e agora já estamos no Box 2. No TT 722 você viu em detalhes o Livro dos Contos Perdidos Parte 1 e Parte 2. Lembrando que além desta resenha nós temos o icônico TT 468 e outros vídeos falando da história da Terra-média. Inclusive um mostrando um Box que compila justamente estes cinco volumes que já temos disponíveis no Brasil. Agora eu vou fazer uma geral de cada um dos livros, mas depois eu vou virar a câmera e a gente vai ver os detalhes gráficos da parte física desta edição que está linda. Vocês podem ver que eu deixei aqui no cenário todos os Box pretos. A trilogia do Senhor dos Anéis, o primeiro Box da história da Terra-média e agora o segundo. Olha como fica lindo tudo pretão assim. Lindo pra caramba! Então vamos conferir aqui agora este Box com três volumes. Vocês vão ver no detalhe quando eu virar a câmera, mas já dá pra ter uma ideia aqui que nós temos as Tengwar aqui de novo. O Box é tudo preto, mas temos a reserva de verniz preta também. E essa Tengwar tem um significado e dentro dos livros não tem esse significado. Mas fique tranquilo, porque nós traduzimos, colocamos numa telinha e você fica sabendo exatamente o que está escrito aqui. Aqui nesta Tengwar, ou seja, o modo de escrita élfica. Porém, com a leitura em português, nós temos o seguinte texto. Este Box contém os volumes 3, 4 e 5 da coleção A História da Terra-média, As Baladas de Beleriand, A Formação da Terra-média e A Estrada Perdida e outros escritos. Os textos aqui presentes seguem o desenvolvimento de O Livro dos Contos Perdidos para o que viria a ser o Silmarillion. E também apresentam os principais poemas épicos da Terra-média. Todos esses textos foram escritos por J. R. R. Tolkien e organizados, compilados e explicados por Christopher Tolkien. Agora são publicadas pela primeira vez em terras brasileiras pela HarperCollins Brasil. Agora que deciframos o que está escrito no Box, vamos ao primeiro livro. The Lays of Beleriand, ou As Baladas de Beleriand, foi lançado em 1985 no Reino Unido e tinha mais ou menos 400 páginas. Mas a versão brasileira é bem mais gordinha. Por quê? Porque todo o final do livro, as últimas 170 páginas, são dos poemas originais. Ou seja, nós vamos ver a tradução e todos os escritos, mas ao final nós temos os originais também para a gente conferir. E o que temos nesta obra? Bom, nós vamos ver no frontispício. O frontispício são essas inscrições em Tengwar que nós temos aqui no topo e na base, no rodacré da folha de rosto aqui. Esse aqui é a folha de rosto, basicamente, e o frontispício são esses detalhes. Vamos ver o que está escrito em Tengwar aqui. Novamente, esta parte não está traduzida nos livros, mas nós trouxemos aqui para vocês com exclusividade. Está escrito. Na primeira parte deste livro é apresentada a Balada dos Filhos de Húrin, de John Ronald Huel Tolkien, na qual é apresentado, em parte, o conto de Túrin. Na segunda parte está a Balada de Lathian, que é a gesta de Beren e Lúthien, até o encontro de Beren com Karkaroff, no portão de Angband. Apesar de falar no frontispício sobre a Balada de Túrin e Beren e Lúthien, não são somente esses dois poemas que nós temos aqui. Nós temos outros, sejam eles acabados ou não. Poucas pessoas sabem, mas antes de ser um escritor como nós conhecemos hoje, o sonho do Tolkien era ser poeta. É verdade. Então, com esta obra, nós vemos não só uma outra faceta do autor, do autor poeta, mas também uma outra faceta do próprio legendário, ou seja, da mitologia da Terra-média. Porque este volume concentra apenas poemas, os poemas heróicos e todas as suas versões ao longo dos anos. O legal de diferentes versões da mesma história é que nós podemos ver que alguns elementos foram sendo trocados, ajustados, outros completamente retirados, outros mantidos. Então, é interessante como você vê que o miolo dele estava ali, mas como algumas coisas ao redor que gravitavam foram sendo modificadas, em maior ou menor grau. Este tipo de livro já nos é conhecido, pois temos acesso às obras como Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin, que possuem todas as versões da mesma história em ordem cronológica. Mas, na época do lançamento da História da Terra-média, o público leitor de Tolkien, na língua inglesa, ainda estava se acostumando a ver rascunhos e comparar as diferentes versões da mesma história, lembrando que isso era 1985. Nesta época, não existiam nenhum dos Três Grandes Contos como conhecemos hoje, e ainda menos uma obra finalizada, como é o caso dos Filhos de Húrin. Estes poemas tinham o objetivo de serem grandes histórias cantadas e contadas pelos elfos ao longo dos anos, ou seja, mais uma forma de transmitir, só que oralmente, uma mitologia, uma história muito antiga. Desta forma, o Tolkien espelhava grandes mitologias que nós conhecemos hoje, porque alguns versos sobreviveram aqui e ali, seja por canções, seja porque alguém fez algum tipo de registro, ou, de alguma forma, a história veio sendo passada dentro daquele povo. Esse foi um elemento que Tolkien usou deliberadamente, ou seja, ele queria dar um choque de verossibilhança, dando uma solidez histórica à sua mitologia. Aqui observamos que os Filhos de Húrin não estavam completos, então a gente vê o conto de Túrin, e a gesta de Beren e Lúthien, quem já conhece do livro Beren e Lúthien, na verdade se chama A Balada de Leifian, ou seja, A Canção do Cativeiro. Uma coisa muito legal que nós temos nesse livro é um capítulo dedicado ao C.S. Lewis, porque na época que ele leu A Gesta de Beren e Lúthien, ele fez muitos comentários e o Tolkien ficou até bravo na época. O Hanfe Carpenter, o biógrafo do Tolkien, escreveu que o Tolkien não tinha feito nenhuma das correções, mas ele errou nisso. Isso depois foi corrigido em outro livro, nos Inklings. Mas depois que o Tolkien recebeu esse monte de correção, ele fez a maior parte dos adendos do C.S. Lewis, e nesse livro nós sabemos quais foram os adendos e os comentários que o Lewis fez. Sem dúvida, os comentários do Lewis fizeram com que Beren e Lúthien fossem elevadas, melhoradas, e nós temos uma versão final basicamente por causa dele. Agora nós vamos ao livro 4, A Formação da Terra-média. No original, The Shaping of Middle-earth, lançado em 1986 no Reino Unido. Nas Tenguar temos escrito que aqui estão o Quenta Nodorimba, a História dos Gnomos, o Âmbar Canta, ou A Forma do Mundo, escrita por Rúmio, os Anais de Valinor e os Anais de Beleriand, escritas por Pengolod, o Sábio de Gondolin, com mapas do mundo nos dias antigos e traduções feitas por Aethwine, um marinheiro da Inglaterra, para a língua de sua própria terra. Uou! Aqui já veio nome pra caramba! Já tem o Rúmio, já tem o Pengolod, já tem o Aethwine, mas o Aethwine barra Eriol a gente já conhece lá do primeiro box da História da Terra-média, certo? Do Livro dos Contos Perdidos, parte 1 e parte 2. Logo, seguindo o frontispício, nós temos aqui o Quenta Nodorimba, ou seja, é basicamente o Quenta Silmarillion, que a gente vai conhecer 40 anos depois. Só que essa é uma versão que pegou o Livro dos Contos Perdidos, trabalhou, repaginou, tirou a aresta e já está bem mais desenvolvida. Depois, o frontispício cita o Âmbar Canta, ou A Forma do Mundo. Por quê? Porque aqui nós conferimos os primeiros mapas que Tolkien desenhou, em especial de Beleriand e para o Silmarillion. No Livro dos Contos Perdidos, a gente já tinha alguns mapas de arda, aqui ainda tem, mas agora a gente começa a ver Beleriand, ou seja, aquela Beleriand que a gente já conhece no Silmarillion começou a ser rascunhada aqui. O mais legal é que os mapas são acompanhados de relatos élficos. Como sempre, Tolkien calçava a mitologia com muito cimento ficcional, fazendo parecer que tudo isso de fato existiu. Neste caso, os relatos são dos mestres da tradição élfica, Cúmio e Pengolod, que você pode saber tudo deles no TT 217, ou seja, faz muito tempo que o TT falou desses mestres. E depois, o frontispício cita os Anais de Beleriand e os Anais de Valinor. E o que são Anais? São basicamente uma listagem, como o Livro do Conto dos Anos, que a gente tem no Apêndice do Senhor dos Anéis, mas contando os eventos da Primeira Era ou até mesmo daquela época meio incerta, onde a gente não tinha uma medição de tempo muito clara. Então ali a gente tem as primeiras versões destas ordens cronológicas dos acontecimentos dos dias antigos. Por fim, nós temos A Estrada Perdida e outros escritos lançados em 1987 no Reino Unido. Este é de longe o livro mais maluco que o Tolkien escreveu, pelo menos na minha opinião. Vamos então ao frontispício do volume 5 para descobrir. Aqui estão reunidos o conto mais antigo da Queda de Númenor, a história da Estrada Perdida para o Oeste, os Anais Tardios de Valinor e os Anais Tardios de Beleriand, o Ainulindali ou a Música dos Ainur, o Lammas ou o Relato de Línguas, o Quenta Silmarillion ou a História das Silmarils e a História de Muitas Palavras e Nomes. Aqui temos muita coisa, mas quando é dito que é a versão mais antiga da Queda de Númenor, quer dizer que é praticamente a primeira versão do que viria a se tornar no futuro em O Silmarillion de Wacalabath. Porém, essa versão é um lance bem doido. Tolkien e Lewis tinham feito uma aposta em que C.S. Lewis escreveria uma história de viagem espacial, o que deu origem a sua famosa trilogia cósmica. Só que o Tolkien deveria escrever ele mesmo uma história de viagem no tempo. Nesta versão, que é o rascunho daquilo que Tolkien tinha começado mediante a aposta com Lewis, nós vemos aqui como que o Tolkien fez essa viagem do tempo misturada com o seu mito de Atlântida, ou seja, com a Queda de Númenor. É uma mistura de viagem do tempo com diferentes dimensões e diferentes versões dos mesmos personagens, sempre pai e filho, é puro ácido. Estou avisando que se você não entender, tudo bem, é difícil mesmo. Também temos os Anais Tardius de Beleriand e de Valinor, ou seja, versões mais desenvolvidas e lapidadas daquela ordem cronológica que nós vimos lá no livro 4. Outro tesouro desse livro é que agora a música dos Ainur chama Ainulindali, sendo que ela não era nomeada dessa forma no livro dos Contos Perdidos. E, para completar, no Lamas nós temos um vasto conteúdo élfico e ainda temos a segunda versão do mapa de O Silmarillion. Agora eu vou mudar a câmera para vocês observarem o lindo trabalho gráfico do Alexandre Azevedo e também as capas do John Howe. Pois bem, estamos aqui com ele em foco. Vocês veem aqui que o box é preto fosco com reserva de verniz em preto, né? Então fica preto sobre preto, só que um é fosco, outro brilhante e espetacular o monograma do Tolkien. E aqui as inscrições em Tengwar, ou seja, é o alfabeto, é a forma de escrita élfica, mas o conteúdo que está escrito está em português e a tradução eu já trouxe para vocês. Aqui nós temos a história da Terra-média, volumes 1, 4 e 5, o mesmo conteúdo. Embaixo é só o selo da editora e nada em cima. E aqui nós temos os volumes 3, as baladas de Beleriand, 4 a formação da Terra-média e 5 a estrada perdida. Lembrando que as imagens que temos na capa ganham aqui pequenas silhuetas que vão dando segmento, né? Então toda a coleção vai formar uma grande silhueta que fica espetacular. Tudo isso aqui foi ideia do Alexandre Azevedo. Pois bem, então vamos aqui ao primeiro volume, que é as baladas de Beleriand. Olha que espetacular! Nós temos aqui o embate de Fingolfin, que aqui está loiro, né? O Fingolfin não é loiro, o John Hall errou na época. Mas nós temos aqui este degradê muito bonito, né? Então passa aqui o Morgoth enfrentando Fingolfin na entrada de Angban. Espetacular! E a imagem segue inteiriça aqui, só que com um filtro Fumi na quarta capa. Um espetáculo, né? Uma coisa que eu não sinto muito claramente nessa capa, que eu sinto um pouco mais no box 1, é o soft touch. Me parece mais limpo. Talvez nem tenha aqui. Eu não consigo sentir, na verdade, o toque. Mas não me faz nenhuma falta. O que de fato acontece é que quando você tem essa questão de sensorial, você está agregando a experiência física do livro, né? Bom, a gente pode ver que ele é gordinho aqui, ele é bem gordinho em relação ao gringo. Por quê? Porque daqui em diante é só material em inglês. Então são 170 páginas, então o livro vai até aqui, porque daqui em diante são os originais em inglês, tá? Vamos olhar aqui agora, então, a folha de guarda, que está linda demais. Manuscritos e rascunhos do Tolkien, em Tengwar, né? A língua élfica. Então nós temos aqui uma linda imagem escaneada. Mapa de Oceumarillion, ou seja, de Beleriand. Aqui é a árvore das línguas, então, da onde se originaram todos os idiomas élficos. E aqui, pedaços de Beleriand. Até mostrando aqui Helcaraxi, como que ele enxergava em Beleriand, coisa que a gente não tem nesse lugar nenhum, né? E aí, do outro lado, nós temos aqui a heráldica de Fingrod Felagund, que é uma tocha acesa com uma harpa. Do outro lado, nós temos aqui vários mapas. Então aqui também continuamos com os mapas de Beleriand. Mas aqui, formações do mundo, que a gente vai ver no Ambarcanta. E na outra aqui, nós temos a heráldica de Beleriand. Que aqui a gente consegue ver a mão dele, que ele perdeu, e a Silmaril. Muito bacana. Aqui a gente vê que ela foi impressa na Leografe, pela HarperCollins, usando papel pólen 70 gramas, assim como foi a primeira box. Só que a primeira box não foi pela Leografe, foi pela Ipsis. Mas eu não vi diferença de material, de impressão, nem nada. Talvez um pouco aqui na lombada, talvez. Mas é bem preciosismo da minha parte. O papel sendo pólen, ou seja, ele é levemente amarelado. Muito gostoso ao toque. E aqui nós vemos que os tradutores são Eduardo Boemi, Reinaldo José Lopes e Ronald Quirmezi. Porque aqui já tem muitos conteúdos que já foram traduzidos em outros livros. No caso do Ronald, por exemplo, Beren e Luth, em grande parte aqui da balada de Leifian, é do Ronald. Então é muito conteúdo mesmo. Lembrando que o final você tem tudo em inglês. Vamos agora para o volume 4, a formação da Terra-média. Aqui com mais uma ilustração linda do John Howe. Que também vai continuar na quarta capa. A mesma folha de guarda. Só que aqui a gente vê que a tradução é exclusivamente do Gabriel Oliva Brum. Mesma folha de guarda, não muda. Aqui eu separei para vocês a região do mapa, porque é onde a gente tem os primeiros rascunhos do mapa do Silmarillion e mesmo de Arda, sempre comentadas. É muito interessante ver como o Tolkien pensava no começo de tudo. E aqui, por último, temos o volume 5, A Estrada Perdida e outros escritos. Aqui a Torre de Elwing e alguns orques observando. O que não faz sentido, porque a Torre de Elwing nunca foi observada e nem teve orques perto dele. Mas ok, vamos deixar passar, porque o John Howe estava viajando nesse dia. A imagem em si é muito bonita. Isso aqui não é uma mancha, isso aqui é um sol que tem na ilustração original. Então nada muda aqui, mesma coisa. Também é traduzido 100% pelo Gabriel Oliva Brum. Aqui nós temos o segundo mapa do Silmarillion e nós vemos os rascunhos aqui mais desenvolvidos, já até com um papel milimetrado. Já tem aqui escala, que é muito legal. Está lindo, não é verdade? O trabalho gráfico, as imagens do John Howe, nós temos aí frontispícius em português, está um espetáculo, fora o material gráfico que é de excelência. Mas você sequer recebeu o Box 2 na sua casa, não teve nem tempo de lê-lo ainda e já deve estar querendo mandar nos comentários quando que saiu o Box 3. Bem, eu vou dar uma previsão, ou seja, é um chute aproximado. O Box 3, que virá com 4 livros, ou seja, os 4 que são os rascunhos de O Senhor dos Anéis, deve chegar mais ou menos no Natal agora de 2023 ou ali em janeiro, no comecinho de 2024. César, e o Box 4, o último? Eu acredito que lá pela Black Friday, novembro de 2024, acho que é um bom chute. De qualquer forma, é um ótimo timing para que você leia da forma como a história da Terra-média tem que ser lida. Com calma, sem pressa, entendendo, digerindo, porque é um livro mais pesado, com muito comentário e tudo mais. Então aproveite aqui. Você já deve ter lido o Box 1, com o livro dos Contos Perdidos, tem muita coisa para digerir. Passa para o Box 2, vai lendo, vai lendo, no finalzinho do ano ali já tem mais coisa para você. E aí, você gostou? Deixe aqui nos comentários, deixe aquele seu ponto, aquele seu emoji, aquela sua frase, aquela frase de música que você gosta. Deixe aí uma frase de uma banda legal que você gosta aí. Faz aí aquele comentário para a gente subir na relevância do YouTube. Deixe aquele seu like, se inscreve no canal, do lado clica no sininho. Se você quiser ajudar, você pode comprar com o nosso link aqui embaixo. Tem o nosso link lá na Amazon, você ajuda o canal sem custo adicional. Você pode fazer parte da membership. Deixe um valeu demais aqui para nós. Deixe um clique valeu demais. Ajuda demais o nosso trampo. Siga a gente nas nossas redes sociais, que você ficar sabendo antes lá do que aqui no YouTube de várias coisas. Instagram, Twitter. Temos agora até o Freds aí do Instagram também. Enfim, Facebook, site, tem muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Transcrição e Legendas Pedro Negri